Fala galerinha, eu tô aqui com a Chica. A gente apaixou um novo jogo aqui. Eu vou ficar com muito medo. Insomnia. Não sabemos se isso é um jogo de terror ou não, né? Ou um jogo... Não, de terror eu não tenho certeza que é. Mas proibido. Não sabemos. Vamos apertar enquanto... Isso, não tá dando. Não sei como que vai. Esta é a minha nota de voz número 60. Se estou dormindo em esta casa é porque não tinha outra opção. Eu não tinha... Eu não tenho... 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 Eu não tenho visto, mas eu posso escutar. Abriendo as portas do que eu... Não sei... Alguém escuta isto, por favor. Não, não desperdiça a sua bateria. Deixe-me ouvir o cajão ao lado de sua cama. Só escuta com cuidado e alumbra qualquer coisa que vejas moverse. Não, não, não. O que é? 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 Acabou? Eu olho, mas eu não posso andar. Lá que é pachajão, a gente pode andar. Não, tem muito medo, não é? Quero somar e passar. Quero somar e passar. Quero somar. Eu posso andar? O que você está fazendo? Eu aperto onde eu quero ir, eu vou. Eu não estou vendo nada. A porta está aberta. Eu vou, as coisas estão me dando medo. Eu vi a meu armário. Que não importa. Ai, que medo, gente. Acabou a luz. 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 Acabou. 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 A porta está aberta? Olha o tubo! Mas você sabe que você está na frente da porta! Olha, mas você não entra aqui! A porta ficou fechada! Nada! Não, cara, são duas portas. Fechada e aberta. Tá, vamos carregar essa luz aqui. Acabou o carregamento aqui. São três da manhã. Ô, Yuri, sabe o que está na baixa? Eu acho que é até esperar ficar muito de noite, que aí a gente pode sair do carro. Mas já está um tubo. Você viu? Vocês viram? Não! Volta o vídeo, volta! Nossa, eu estou perdido. Aqui, olha ali. Vocês viram alguma coisa ali? Sério, galerinha? Eu não vi nada! Eu não vi nada! Eu não vi nada! Eu não vi nada! Eu estou tentando ficar com medo! Eu não vi nada! Eu não vi nada! Eu estou tentando ficar aqui! Eu só consigo ficar aqui! Nossa, eu tenho que esperar ficar muito de noite! Só que você possa sair! Nossa! É uma vez que está na hora! Olha, tem aquela luz ali! É que eu já estava me assistindo também! Ok! Por que você acaba na luz tão rápido? É uma linterna? Que pode acabar a luz assim? Ou será que é o celular? Tem que ter celular, acaba a bateria Mas como assim? Eu vou pegar a luz tão rápido 5 da manhã eu acho Eu vou pegar uma parede de sombra Credo Você está mais baixa que o sombra? Como assim? Ele é mais baixa Não estou Você estava abaixado Eu soube que o botão abaixava Quem soube que o botão abaixava? Hum, que outra bateria? Tem que se carregar até tudo Mas aqui, meu Deus Deixa eu ver Ó, a bateria está um pouco carregada Não está ligado, não é? Não dá, só dá até aqui Eu acho que é uma loucura Opa 6 da manhã 6 da manhã Ele me chama de roba de faixa roda Será que está que nem uns animatronics? Parece que a gente sobreviveu Dia 2? Dia 2 Eu não entendi muito esse gel Está chovendo lá fora? Só quero saber isso Por que tem luz amarela ali? Deixa eu ver Achei Acabou luz Estão vóvã E eu não empieço para que venha Eu não sei se eu só ajunke ou belelui E aí, não é? O que é isso aí? Isso é só um pouco de medo, não é? O que é isso? 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 O que é isso?